Olá pessoal, estamos começando mais um programa no Cafezinho, dessa vez entrevistando o pré-candidato Paulo Rabelo de Castro, economista, foi presidente do BNDES, do IBGE também, agora no governo Temer, e está começando a sua jornada, sua peregrinação pelo país, justamente aqui pelo Recife. O marco zero da sua trajetória aí. Não, é superambientado, ele já chegou aqui, já encontrou algumas pessoas conhecidas. Com a presidência da República agora em 2018. Sim, agora na eleição de 2018, começando. Ah, na eleição de 2018, certo, com certeza. Gostaria, nós estamos aqui com o Renata Bezerra de Mello também, nossa colunista política, e começando a nossa entrevista, gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco sobre suas ideias para alavancar a sua campanha presidencial. Muito obrigado, Daniel, Renata, ótimo estar aqui com vocês dois, muito bem ambientado de fato, porque a ideia de estar no cafezinho é excepcional. Eu realmente estou me apresentando, fui convocado pelo PSC, pelo Partido Social Cristiano, o número 20, eles já há mais de um ano e meio me fizeram essa abordagem, a gente pode chamar de abordagem, né, Renata, porque, assim, uma espécie de uma sondagem que virou um convite. O capitão Bolsonaro ainda até estava na sigla na época, mas ele já estava com separação de corpos. Então, a ideia da executiva nacional do partido e, principalmente, do pastor Everald, uma visão muito antecedente a esse fenômeno que está acontecendo hoje na política, que é a fragmentação total das candidaturas por todos os lados. Já estão comparando a eleição de 89, inclusive. Sim, mas não com figuras de medalhões da política, vamos chamar assim, para elogiar o doutor Ulisses, elogiar o doutor Aureliano, que era o doutor no meio, o doutor Brizola, o doutor Covas, o Guilherme Afif, que era mais ou menos o único outsider, que, no entanto, já era também deputado. E o deputado Lula, que também era deputado. Mas todos eles meio que da política. Não tinha nenhum efetivamente de fora, que em inglês a turma chama de outsider. Agora tem uma tropa de fora, que se habilita ou que se pré-habilita. Eu acho que vai ficar muita gente no caminho, mas nós não vamos ficar, porque há 40 anos nós estamos cogitando em ajudar o país efetivamente a retomar algo que o Juscelino Kubitschek deixou lá atrás, que é ter nos ensinado a confiar que o Brasil é um país vocacionado para o desenvolvimento. E nós vamos retomar aquelas metas do Juscelino, repaginadas, obviamente, porque nós temos que olhar o Brasil daqui para os próximos 20, 30 anos. É o novo 50 anos em 5, que agora não é 5, é 4. Agora não é 5, uns 40 anos em 4. E eu vou te dizer como é que esse milagre acontece. Nós estamos mais ou menos uns 30 anos atrasados. De forma que, de fato, nós vamos avançar 10 anos em 4. Entendi. E depois o resto nós vamos recuperar, Renata, dos 30 que nós estamos atrasados. Isso é mais fácil. Porque quando a gente está atrasado, colocar o aluno que está atrasado no nível certo é mais fácil que fazer ele avançar do nível certo para um nível... Mais fácil enxergar o resultado. É, um nível, assim, de resultado superior. Porque o atraso é muitas vezes decorrente de atrapalhações. A gente chamaria de travas, de obstáculos. O senhor considera que, por ser uma pessoa de carreira no mercado financeiro, o senhor tem vantagens sobre os outros candidatos para remover esses obstáculos? Eu sou um professor de economia, do doutorado, fui professor, doutorado da Fundação Getúlio Vargas, mas não me considero um economista do mercado financeiro por um motivo muito simples. Nós iniciamos a nossa tarefa por vocacionar-nos para duas áreas de interesse especial lá na Universidade de Chicago. com a economia agrícola, que no início dos anos 70 ninguém dava a mínima pelota, achava que era um setor retardatário, mas nós tínhamos uma visão de que o Brasil, com esse imenso território, e com uma vocação para o verde, vamos dizer assim, tinha um país que nasceu com uma carta pelo Vaz de Caminha, dizendo aqui em Simplantão tudo, 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 não é possível. A gente então se vocacionou para a economia agrícola e para a economia do trabalho, que foi a minha outra área de especialização. E eu acho que nós vamos chegar agora à presidência da República colocando justamente a mão nesse futuro, o futuro do agronegócio do Brasil e o futuro do trabalho no Brasil. Só para não perder o gancho dessa história da agricultura e da economia, nos anos 70, como você falou, teve uma iniciativa desenvolvimentista também, Salsfurtado ali, Sudene e tudo, para desenvolver, tentar industrializar o país. O que é que aconteceu que de lá para cá a gente não consegue ser hoje um país industrializado? Lembrando que você foi do IBGE, a última pesquisa, a indústria cresceu 0%, o que segurou foi exatamente a questão agrícola, do comódio e tudo mais. E aumentou também a desigualdade, a extrema pobreza cresceu 11%. Por que a gente não consegue chegar a um patamar de desenvolvimento industrial, nacional, de uma forma célere, rápida? Vou te dar uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte, já conseguimos o início dessa subida, porque você atingir um estado avançado de indústria requer um conjunto de empresários bem organizados querendo ganhar dinheiro, sim, ganhar dinheiro empreendendo, e não só no mercado financeiro. Colaboradores, que é um nome melhor do que trabalhadores meramente, colaboradores efetivamente que tenham boa produtividade, para isso a gente tem que ter treinamento, às vezes até treinamento no próprio trabalho, não só ter cursos avançados, mas treinamento no trabalho, e um sistema trabalhista vocacionado para dar pouco atrito entre empregado e patrão. e nós hoje temos muito atrito e nós precisamos desbastar isso, melhorar isso. Em terceiro lugar, acesso a tecnologias novas, inovação. Eu estando aqui no marco zero, porto digital, uma série de coisas, eu estou no lugar certo para falar de criatividade. Então é por isso, Daniel, é que se você não fizer o encontro da inovação com o treinamento e a capacitação profissional e o empreendedorismo, você não consegue fazer a indústria andar. No caso, o agronegócio andou, porque esses elementos se encontraram no meio do caminho, principalmente porque uma Embrapa trouxe inovação, o talento estava lá, nesses que a gente chama de gaúcho, mas gaúcho, gaúcho, gaúcho mineiro, gaúcho paranaense, e invadiram o centro-oeste do país, um centro-oeste, uma visão ampla, que também pega o oeste da Bahia, o sul do oeste do... Na realidade, toda a parte do sul do Guiaui, Maranhão, etc., ou o Mato-Opiba, que a gente chama. E a capacitação profissional? Na agricultura muito moderna, ela não requisita tanto mais gente quanto requisita a máquina, mas por esse aspecto a gente não teve tanto a necessidade da capacitação, que agora está se fazendo através do sistema SENAR, do sistema da Confederação Nacional. Dito isso, nós podemos retomar o estágio avançado de indústria, sim. E uma política de conteúdo local? Venha somar nessa conjuntura aí que o senhor coloca? Com certeza, mas a gente não precisa nem tanto forçar o conteúdo local como nós temos que forçar a desoneração de tudo que está travando a indústria hoje. Que é a sua grande plataforma, assim, reduzir o imposto... A grande colocação e proposta é desonerar a indústria de imposto e principalmente rever todo o custo financeiro que pesa hoje sobre a indústria, esse custo financeiro. Na hora que a gente tirar esse custo financeiro, trazê-lo, na realidade, não é tirar. Tirar, trazê-lo com o nível de normalidade internacional, o Brasil Industrial, é o outro IBGE, vai começar a registrar proporções crescentes de participação da indústria manufatureira. A gente não tem... Perguntei isso porque a gente está vivendo uma dificuldade aqui, uma questão dos estaleiros, lá em Suape, né? Então, a gente tem dois estaleiros que estão, assim, com previsões bem difíceis. Acompanhei isso pelo BNDES, que é o financiador desse investimento. Exatamente. O banco apostou muito em sua aposta, conseguiu reforcular o fluxo de pagamentos, mas continuava preocupado. Eu continuava preocupado, porque as demandas para novas encomendas praticamente não existem. E aí, essa coisa da política de controle local, de anulação dessa política, faz com que o país consiga comprar lá fora a preços a custos mais moderados, né? Muito mais vantajosa. O que dificulta a indústria daqui? Por isso que eu estava entrando na história... Muito mais vantajosa. Na realidade, nós temos um sistema que é feito para não funcionar. É feito para não funcionar, mas dá para fazer para funcionar. O que nós não podemos é requerer que essa indústria comece a competir, repito, com elementos desvantajosos que não equiparam o nosso time ao time de fora. Era como se fosse um jogo para 11 jogadores e o nosso time entra com 7. E a promoção não é maior que isso. Dá a possibilidade do Brasil tentar ganhar qualquer coisa, mesmo com 7 nem mais, vamos dizer assim? Se o time é de 11, vai ser muito complicado. É por isso que a gente não ocupa os espaços do campo, né? É por isso, talvez, que a gente, em momentos de crise, opte por vender partes das empresas nacionais, como a Petrobras, o Pressal, por exemplo. Você acha que isso é uma alternativa viável ou acha que a gente já devia ter superado isso? É uma alternativa de venda do piano lá de casa. Eu acho até que a gente pode botar o piano à venda. Se ninguém está tocando o piano, a imagem, ela só vale. Só para fazer uma comparação. Mas você torrar o piano só para fazer uma despesa de fim de semana é mais ou menos o que o Brasil hoje está fazendo porque ele desvalorizou os seus ativos. Todo país que pratica taxas de juros muito elevadas tem preços de ativos desvalorizados. Por isso que é importante ter taxas de juros normais. O BNDES tenta praticar taxas de juros comparáveis às internacionais, que se chama as taxas de juros de longo prazo. Taxas de juros, o governo é que se permite pagar taxas de juros de mal devedor. Se o próprio governo paga taxas de juros de mal devedor, como é que o banco, o sistema bancário vai cobrar a você, Daniel, uma taxa melhor do que a do governo? Não, todo mundo vai queimar o devedor. E aproveita o incêndio para colocar taxas de juros elevadas demais. Com isso, o preço dos ativos baixos. Para compensar, né? Tudo isso, fica tudo muito desvalorizado. Aí aparece alguém e diz, aproveita, vende. É conversa de espertalhão. Agora, o atual presidente do BNDES, o Diogo Oliveira, ele assumiu dizendo que o banco precisa passar por uma reinvenção e para lidar com as taxas de juros baixas, né? O senhor viu isso como uma crítica à sua gestão? Ele entra como uma pessoa que vai em outra linha de atuação? Ele, de alguma forma, está arrequentando obra feita, que é normal para quem entra. Nós deixamos, depois de um período de sete meses em que nós fizemos a reformulação completa do banco, chegamos já contratando a empresa Roland Berger, que fez um trabalho primoroso e agora, inclusive, foi contratada para a consolidação exatamente desta reformulação, que ela foi anunciada, implantada e agora tem que ser consolidada no banco. E essa reformulação, ela justamente já modernizou a maneira do banco trabalhar, com uma diretoria de operações, uma diretoria que chama-se Banco Digital, que ele andou elogiando. Portanto, é a maneira do banco trabalhar sem precisar de agências bancárias para dar suporte à atividade emprestável, pequenos e médias empresários. Vai ser um banco muito mais ágil e preparado para dar conta desse futuro, que tem a ver muito mais com pequenas e médias empresas, com inovação, mas também e sempre com infraestrutura. É um banco mais interiorizado. Eu não sei lá, 27 representações do BNDES, nos 27 estados. O banco tem que sair da Avenida Chico. Talvez o Diogo vai ter a capacidade, espero que tenha, de entender o sentido da reformulação. A Roland R, que é uma empresa especializada em grandes bancos de desenvolvimento, está lá para explicar para ele. Ele é um rapaz inteligente. Ele vai, com certeza, ter a capacidade de entender. Se ele não entender, a gente muda em 1º de janeiro. Também não estou muito preocupado com isso. Não já é a lição, né? O banco tem um papel enorme de desenvolver o futuro do país, de ajudar principalmente os jovens talentosos. Para isso, nós estamos desenvolvendo o credenciamento de fintechs. Ele está tirando uma onda ao dizer que, bom, agora que eu vou reformular. Lamento dizer, já foi reformulado. Mas ele, na realidade, se mantiver o curso do que a gente deixou lá, já está de bom para nós. Eu gostaria de entrar um pouco na outra parte da história, como pré-candidato, muito se tem expectativas com relação ao aceno que se faz ao mercado, com relação aos candidatos, como é que o mercado está observando a postura de cada um, mas também a postura voltada para o lado mais social de cada um. Como é que vai lidar também com essa questão das desigualdades? Como pré-candidato, como é que você pensa em trabalhar essa temática das desigualdades, da questão social, da distribuição de renda? Haja vista que, justamente para fazer uma análise sobre onde o senhor se coloca mais no campo político hoje. Se é mais para a questão do Estado mínimo, se é para fortalecer a parte mais social. Olha, veja só. A nossa plataforma é baseada em três letras, para ficar bem claro, então. O ESE de sociedade, o E de economia e o I de instituições. S-E-I? Sei. Eu sei. E sei como fazer. E fica fácil. Você sabe, nós sabemos. Nós aqui já sabemos. Temos uma ideia. E a maneira de encarar também é o ESE da sociedade, onde nós temos que olhar justamente para vários ESEs que lembram a sociedade. É a segurança, é o saneamento básico, que está completamente retardatário. É a saúde, que com o saneamento deficitário, ela piora e muito. E, portanto, nós temos o ESE da Seguridade Social também. Todo um processo de previdência num sentido amplo. O idoso, o jovem e assim por diante. Passando para a economia, é claro que nós temos que liberalizar a economia, modernizando e simplificando todos os processos. até para obter essa reindustrialização, que é uma necessidade. Eu chamo, inclusive, de renascimento industrial brasileiro. Menos porque a indústria morreu, felizmente ela ainda está lá. Fica pinga, mas está. É uma base boa. Mas nós temos que fazê-la renascer para o futuro. E, finalmente, o ir de instituições. A corrente mais moderna em economia, do pensamento econômico do mundo, é aquela que dá ênfase para a importância das instituições. Não é nem pró-mercado, nem anti-mercado. As instituições da democracia. Instituições da democracia. Existe o tal mercado sem ter o rei. Antigamente, agora, quando passam as novelas, mostra lá o mercado, os caras vendendo as carinhas. Cadê o rei? Era o rei que garantia a estabilidade daquele mercado. Instituições são necessárias. Então, temos que ter uma revisão constitucional. Temos que rever a quantidade de impostos que o governo cobra das pessoas. Aí, existe uma confluência, uma conversa entre o social e o institucional. Entre o econômico e o social. Entre o econômico e o institucional. Todos os aspectos falando com todos. Em 20 metas. Então, se você fala, por exemplo, em distribuir a propriedade, legalizar por títulos definitivos a propriedade aqui na Brasília teimosa, no Cantagalo, no Rio de Janeiro, como nós fizemos, inclusive, 10 milhões de propriedades sendo tituladas e legalizadas, vai empoderar aquela classe mais necessitada de um apoio de uma forma muito mais eficaz do que o empoderamento de um chequinho de assistência. Não é que ele não seja importante. Mas uma coisa é dar um chequinho por mês no pinga-pinga. Outra coisa é você dar para aquela pessoa a dignidade da casa em que ela mora, o título e a possibilidade dela ter. O senhor apavora de permanência de programas como o Bolsa Família, por exemplo? Sim, mas desde que ele seja ampliado e reformulado. Porque, obviamente, nós já sabemos, por estatística, tem muita gente no Bolsa Família que não devia estar lá. Em compensação, muita família necessitada, muita mãe que arrima de família de vários filhos e não está lá. Então, nós temos que buscar, justamente, entregar esses recursos para a base da pirâmide, ter um sistema de avaliação permanente. Não existe assistência social sem avaliação permanente. Isso é válido para a educação e para todos os outros programas de assistência. Então, se você olhar para a minha proposta de governo, que na realidade é mais, eu diria, sem querer atropelar a modéstia, é um projeto de nação para transformar a sociedade. Aí, se você fala em sociedade, na frente, tu usa esse cara de esquerda. Aí, eu disse, não, mas tem um mercado que precisa ser liberalizado. Ah, mas ele então é de direita. Você que está precisando de uma régua para botar a gente na direita ou na esquerda. Não me ponha no centro. O centro é centro mole. É um centro sem propostas, em geral. No centro está a turma que vai desconversar. Quem é que está no centro hoje, ali, desses candidatos? Todos aqueles que não têm um conjunto propositivo, que, de fato, converse com soluções, e que, apenas apresentando as dificuldades, você pode chamar isso de centro mole. Ele só sabe fazer diagnóstico. O senhor faz essa avaliação sobre Bolsonaro, por exemplo? Não, Bolsonaro não. Aí é menos do que isso. Aí é a solução pela bala. Eu estou pensando nisso porque Bolsonaro tem figurado sempre os primeiros lugares. Eu fico sem palavras. Henrique Meirelles também é um pré-candidato. Ninguém sabe se ele vai se candidatar de fato. Mas ele se coloca como candidato de Temer. O senhor participou do governo Temer também. E ele também tem um discurso voltado para a economia. Uma pessoa que direciona o discurso por aí também. O que o senhor acha da plataforma dele como pré-candidato? Não, acho que a gente devia gastar tempo. Alguém que está aqui, na realidade, hoje, é um candidato a vice. Vamos perguntar para o candidato, o chefe da chapa, que é o presidente Temer. Então, a sua aposta, de fato, que o presidente Temer, apesar dos resultados nas pesquisas, não serem tão favoráveis, que ele vai encarar esse... Mas, segundo aí, tem que perguntar ao presidente Temer. Eu sei que ele é um mestre da política. Qualquer mestre da política sabe avaliar quando entrar numa luta e quando não entra na luta. Não por desistência, mas porque avalia que alguém pode fazer melhor. O senhor é da política? Eu diria que posso fazer melhor. O senhor é da política? O senhor tem. O senhor é da política? A partir do momento em que eu entro para uma disputa política, eu passo a ser da política. O meu compromisso é que não permanecer na política. Eu acho que esse é um compromisso interessante. Isso é contra a reeleição? Eu acho que, em princípio, quatro anos é muito tempo mais do que o suficiente. Em dez meses, fiz uma dessa parte uma revolução no BNDES. Só o Diogo eu não vi isso. Mas se for perguntar para todo mundo, dentro e fora do BNDES, vai saber. Mas o presidente Michel Temer também disse que não ia concorrer, não. O presidente Michel Temer também disse que não ia. O senhor me deixa ganhar primeiro para depois me cobrar quando muito bem sucedido e com o povo querendo que eu fique mais quatro. Você conhece essa história do George Washington? O George Washington, ele, por ter sido um homem que se dedicou à Revolução Americana, e, olha, é um general que mais perdeu batalhas do que ganhou. Mas, no final, ele ganhou pela persistência. Eu queria ser um George Washington, muito modestamente comparando, um homem que, de modo tenaz, acredita nas suas ideias e vai até o fim. Aí, virou presidente, fez o primeiro termo e ia embora. Aí, a turma insistiu no segundo termo. No final do segundo termo, já estávamos chamando ele de King George, como tinha o nome do mesmo rei da Inglaterra, que é muito boa, às vezes é tradicionalista, que iria porque iria botar uma coroa na cabeça, um George Washington falando, não só não quero coroa, como vou embora para o meu sítio de novo, na Virgínia, e lá se foi o George Washington. Que lição extraordinária. Ou seja, é muito importante a gente valorizar o quê? O I do C, E, S, E, I. O I das instituições. Ninguém é insubstituível. O Paulo Ravello será um excelente presidente, e ele como presidente, que valorize a política e os novos talentos. Exemplo, André Ferreira, estou gostando muito, jovem, dinâmico, uma proposta nova. Falando de André Ferreira, vamos trazer para cá a situação? Estou dando um exemplo de que, isso sim, eu estou de olho nos novos talentos, eu tenho que ser, na realidade, um empresário da nova política. André tem pleiteado um espaço para disputar o Senado na chapa do governador Paulo Câmara, certo? Sim. Eu queria saber se o senhor já chegou a ter alguma conversa com o governador Paulo Câmara, se esse espaço no palanque estadual aqui seria interessante, porque vocês precisam de alguém que defenda a candidatura de vocês. Gosto muito do Paulo Câmara. É um desses talentos jovens, né? E gosto muito do que defende o PSB. Não sei se você sabe que, enquanto ainda consultor, fiz um trabalho de formulação de plano para o PSB, lá para o Instituto João Mangabeira. muito interessante o trabalho. Eles utilizaram, eu acho que em parte, mas a nossa, vamos dizer, confluência de ideias com o PSB é muito grande. Gosto muito de vários pré-candidatos que agora se apresentam, como, por exemplo, os dois Márcios, Márcio França e Márcio Lacerda. E o Joaquim Barbosa? São Paulo e Minas Gerais. Vamos continuar com os candidatos a governador. E acho que Paulo Câmara, ele precisa se apressar. Paulo Câmara, meu charado, se movimenta aí, porque André precisa ter certeza de que você é a melhor alternativa para fazer o maior plano de hiper, não é só desenvolvimento, hiper desenvolvimento desse Estado do Pernambuco. E está faltando Paulo Câmara dar essa certeza. Eu acho que sim, né? E André não vai fazer com o charo, isso eu já percebi. E na maneira dele ser, e se depender da minha pequena vigilância, ele não fará isso. E que Paulo já tem um candidato a presidente. Não fará acertos, porque André joga com o futuro de Pernambuco, dos pernambucanos. Ele quer o melhor para Pernambuco. Então vai ser uma competição de beleza. Mas beleza do quê? Os dois são meio feios, né? O outro está lá na posição também. Então uma beleza do plano, da capacidade de transformar Pernambuco, de morder a faca, de ser ao mesmo tempo um governo que tem uma pegada social, de valorizar o jovem, de ir buscar o jovem que está sendo aliciado pelo tráfico, e trazê-lo para uma educação reconstrutiva, mesmo que ele já esteja afastado do estudo. Vamos lá buscar esse jovem, essa jovem, mesmo que ela seja uma mãe solteira. Vamos fazer isso. Aí, você, mas se é um discurso de esquerda, importa? Vamos liberalizar a economia, vamos deixar os talentos empreendedores se soltarem. Ah, isso é um discurso de direita. Isso é tudo caricatura. O que nós queremos é desenvolver o Estado de Pernambuco com uma taxa de crescimento. Se for menos de 7% ao ano, é pouco. O Estado de Pernambuco pode crescer isso tudo. Eu queria saber só o seguinte, para a gente fechar. O senhor joga 1% na pesquisa da Tafolha. Já cheguei aí. Em alguns cenários. Não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. E a gente vai para uma campanha sem financiamento privado, num cenário em que a Lava Jato tem dominado as conversas e as queixas nas pesquisas dão hoje, em primeiro lugar, a questão da corrupção. As pessoas estão muito incomodadas com a questão da corrupção que passou na frente de outros itens que antes eram prioridade, como saúde, por exemplo. Como é que o senhor acha que a gente pode, daqui para frente, lidar com a situação a toda a corrupção, que a Lava Jato já vem há anos batalhando contra e mesmo assim a gente continua detectando casos. A gente batalha, na realidade, na Lava Jato, a batalha a favor. Eu não diria batalhando contra a corrupção, mas a favor de um Brasil que tenha bom comportamento. Agora você vê, Renata, que coisa escandalosa. Por mais que a Lava Jato lave, existe sempre alguém querendo sujar. É impressionante. Crimes reiterados nas barras. dos vigilantes. Isso nos dá uma indicação que não basta apenas a vigilância, o controle, a punição mais rigorosa. Nós temos que estabelecer uma nova maneira de trabalhar, onde a gente coloque o controle preventivo. O que é o controle preventivo? É você ter umas regras de tráfego, por exemplo, aí comparando com o tráfego, que previna o acidente grave. Previna o acidente grave. Isso é bem melhor do que simplesmente punir o bêbado que já matou uma pessoa por excesso de velocidade. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Gostamos muito da sua participação. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Dio, pela atenção. E boa sorte nessa caminhada. Com certeza. Quando virar presidente da República, lembre da gente, volte aqui para dar a entrevista. Vamos combinar, então? Vamos deixar acertado. Está registrado aqui. Está aqui. Está gravado? Fica gravado. Nós vamos tomar um cafezinho aqui com o Daniel e com o Renato. E aí, já para saber, dar uma avaliação dos primeiros dias. Das metas, do programa. Dos primeiros dias. De governo. Não é dos primeiros 100 dias. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo cafezinho. Curtam, compartilhem e até mais. Até mais. Até mais.